Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Encontro Diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E a palavra de hoje para esta segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024, é a seguinte. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. Queridos, a vida é cheia de momentos em que nos sentimos perdidos, como se estivéssemos caminhando em um túnel escuro, sem vislumbrar o fim. E esses períodos, períodos de incerteza, de dificuldade, podem parecer intermináveis. Isso porque a escuridão pode ser tão densa que começamos a questionar nossas forças, nossa capacidade de seguir em frente. E é nessas horas que o medo então começa a falar mais alto, sussurrando que talvez não haja saída, que talvez essa escuridão jamais passe, seja permanente. Mas então, em meio a esse desespero surge uma luz. Pode ser apenas um ponto distante, pequeno, fraco à primeira vista. Mas é suficiente para nos lembrar que o túnel tem fim. E essa luz, muitas vezes, é a nossa fé nos conduzindo mesmo quando tudo parece perdido. Veja o versículo de hoje, nos traz uma poderosa verdade. O Senhor é essa luz. Ele é a nossa luz e salvação. Quando a escuridão parece nos envolver por completo, Ele é a fonte de luz que nunca se apaga, que nunca nos abandona mesmo nos momentos mais difíceis. E essa luz representa esperança, renovação, a certeza de que, por mais longo que o túnel pareça, a saída está garantida por aquele que nos guia com amor e proteção. No entanto, como seres humanos, é natural sentirmos medo. O desconhecido pode ser assustador e as batalhas que enfrentamos na vida, muitas vezes, parecem maiores do que nossas forças. Por exemplo, a perda, a dor, o fracasso, as decepções podem criar sombras tão densas que a luz se torna difícil de enxergar. Mas é justamente nesses momentos que precisamos lembrar que a luz de Deus não depende de nossa capacidade de vê-la. Ela está lá, sempre presente, pronta para nos guiar. E quando olhamos para a vida através dessa lente de fé, começamos a perceber que os túneis pelos quais passamos têm um propósito. Eles nos ensinam a confiar mais profundamente em Deus, a nos desapegar das nossas inseguranças, e então aprender que mesmo na escuridão, Ele está ao nosso lado, nos dando força, coragem. Lembro também o Salmo 27, que nos desafia a não temer, a não nos deixar abater pelo que não podemos controlar, porque a luz do Senhor nos ilumina e nos protege. Em momentos de escuridão, é comum questionarmos o porquê estamos ali. Por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? São perguntas que surgem frequentemente em nossos corações, não é mesmo? Talvez a questão mais transformadora que podemos fazer seja o que posso aprender com isso. Cada túnel é uma oportunidade de crescimento. A escuridão, ela pode ser a força necessária para, então, olhar para dentro de nós mesmos e a confrontar nossos medos, aqueles mais profundos, então, a descobrir a força interior que talvez não soubéssemos que tínhamos. E assim, cada pequeno passo que damos, esse túnel nos aproxima mais da luz. É um processo, sim, de paciência, de perseverança, de fé. Algumas vezes, podemos tropeçar, perder o equilíbrio, mas o importante é não desistir. A luz está lá, nos esperando. E ao final de cada túnel, quando finalmente saímos para o outro lado, percebemos que não somos os mesmos de quando entramos. Há uma renovação, uma clareza, que só se encontra depois de atravessar a escuridão. E além disso, é importante lembrar que não precisamos caminhar sozinhos. Deus está sempre conosco, mas Ele também coloca pessoas em nossas vidas para caminhar ao nosso lado. São amigos, familiares, até mesmo pessoas estranhas. Essas podem ser faróis de luz em nossos túneis, oferecendo apoio, compreensão, palavras e encorajamento quando mais precisamos. A aceitar essa ajuda, compartilhar nossos medos, as dores com os outros, pode tornar o túnel menos assustador e o caminho mais leve. E por mais difícil que seja atravessar um túnel, o fato é que a luz sempre estará no fim. E essa luz não é apenas uma promessa de alívio, mas de renovação. E quando finalmente emergimos, deixamos para trás parte da escuridão que carregávamos. As feridas que antes doíam, doíam profundamente e começam a cicatrizar. O medo que antes nos paralisava é substituído pela coragem de saber que sobrevivemos, que vencemos e que somos mais fortes por isso. A luz no fim do túnel é mais do que um exemplo de esperança. É a realidade de quem confia em Deus. Claro, queridos, a caminhada pode ser difícil, pode ser solitária em alguns momentos, mas o fim é certo. A luz do Senhor nos espera, não apenas para nos tirar da escuridão, mas para nos transformar, para nos mostrar que a escuridão nunca tem a palavra final. Portanto, se você está em meio a um túnel que agora está difícil de atravessar, lembre-se, a luz está lá. Não perca a esperança, não deixe que o medo vença. Continue caminhando com fé, sabendo que Deus é a sua luz e sua salvação. E quando finalmente emergir do outro lado, você verá que a luz sempre esteve com você, mesmo quando o túnel parecia interminável. amém? Espero que esta palavra de hoje tenha sido importante para você, tenha tocado o seu coração e claro, se for possível, coloque esta frase logo abaixo nos comentários. Senhor, Tu és a minha luz. Porém, Senhor Deus, estamos aqui hoje buscando a Tua luz em meio às sombras que vivemos. Em momentos de escuridão, quando tudo parece sem saída e o peso das dificuldades nos sufoca, lhe pedimos, seja nossa luz e nossa salvação. Ilumina o nosso caminho mesmo quando nós não vemos o fim deste túnel, Senhor, e os nossos passos com Tua mão misericordiosa. Renova nossa fé para que mesmo nas horas mais escuras confiemos que Tu és o nosso refúgio e nossa força. E quando o medo tentar nos paralisar, lembra-nos de que Tu és maior que qualquer desafio e que Tua luz nunca se apaga. Conceda-nos paciência para esperar pelo Teu tempo. Coragem também para confiar caminhando mesmo quando o caminho parecer incerto. Obrigado, Senhor, por Tua promessa de esperança e renovação. Sabemos que em Ti a escuridão não é permanente e que a luz sempre triunfará. Que possamos, então, emergir deste túnel mais fortes, mais sábios e mais próximos de Ti. Amém. Muito obrigado você que me acompanha até este momento. É sempre uma grande alegria ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro que, se for possível, deixe o gostei no vídeo, like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe nesta oração de hoje. Esta palavra faça chegar a mais e mais pessoas que precisam de ajuda. Le convido também a acompanhar o canal Eviva lá no Instagram arroba canal Eviva e também, se puder, apoie o canal Se Tornando Membro. Faça parte desta família ainda mais, de uma forma ainda mais intensa. Estarei esperando você de braços abertos. Clique no botão Seja Membro logo acima e saiba mais. Assim, um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro. Se assim, Ele permitir e tenha um ótimo dia. tchau, tchau, Amém.